Esse ano Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Como todo dia nasce Marcas do que se foi E se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nasce Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como todo Então bom Natal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então bom Natal Então bom Natal Então bom Natal Então bom Natal E o ano novo também E o ano novo também É a festa cristã Então bom Natal Então bom Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então o Natal E o ano novo também E seja feliz